E como aqui a gente gosta de comer e beber bem, tem também receita pra você. Olha, fica comigo porque o nosso Vermais dessa quinta-feira está começando. E a gente começa, claro, falando do comércio varejista que levou um susto aí no mês de março e abril quando viu o seu faturamento despencar em reação à pandemia aí do novo coronavírus que obrigou as pessoas a se recolherem em casa. Foram muitas as dificuldades, mas empreendedores, os empresários aqui de Blumenau não fugiram. Arregaçaram as mangas e se reinventaram. A CDL aqui da cidade tem uma nova diretoria que foi eleita este ano e assume oficialmente em 2021. Mas eles não perdem tempo e já tem o planejamento pronto. Quem assume presidência é o empresário Eduardo Soares que está aqui conosco e conta um pouquinho de como foram esses últimos meses para o setor e também como o varejo na cidade está repensando o ano que vem. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Vermais. Obrigado, igualmente. E em relação ao ano que se passou, praticamente estamos aí na finaleira, né? Tivemos sim dificuldades. Março, quando fechamos as portas, ninguém sabia o que ia acontecer. E do nada o comerciante teve que se reinventar. Eu sempre digo. O comerciante que em 17 de março foi para casa e se planejou, ele conseguiu se recuperar fácil quando as portas puderam reabrir. Alguns ficaram esperando. Tem aquele questão das ajudas dos bancos, dos empréstimos. Eu digo assim, aquele que ficou esperando isso acontecer, talvez tenha tido um pouco mais dificuldade. A gente sempre fala, aquele que chegou em 18 de março e começou a planejar os seus próximos meses, planejar os seus estoques, planejar as encomendas que ele tinha, como é que faria, né? O aceito de recebimento, prorrogação de recebimentos. Talvez esse tenha passado aquele momento de uma forma mais leve. Alguns se abateram mais e pararam ao invés de reagir. Exatamente. Os pequenos, a gente sabe, os pequenos mesmo sentiram uma dificuldade com certeza muito maior. Os médios fizeram o trabalho, foram atrás, se prepararam para, quando as portas reabrissem, rapidamente se alavancar e voltar às suas atividades, voltar a faturar, vamos dizer assim. Vocês também na CDL tiveram que se reinventar para ajudar todo esse pessoal, para dar suporte, né? Porque esse é o trabalho da entidade. Com certeza. A CDL teve uma importância muito grande para a cidade, né? Inclusive na questão de prevenção. Nós fizemos muitas campanhas, todo mundo acompanhou. E pensando que, na volta, pensando em realmente podermos reabrir com segurança. Eu acho que foi muito importante as nossas campanhas, porque realmente o comércio reabriu. Teve uma semaninha ali depois que tivemos que fechar novamente, mas conseguimos nos manter abertos com segurança. A gente provou que não é ali no comércio que o vírus se propaga, desde que, claro, todos fazem suas partes. E os nossos lojistas, eu acho que fizeram muito bem isso. Que bom. Ano que vem vocês já têm um planejamento pronto aí, né? Porque, como você falou, tem que reagir e a coisa tem que ser pensada lá na frente para poder dar certo, né? A pandemia acelerou a questão da nova forma do consumo, né? O consumidor, nesse período fechado, nesse período que ele está recluso, ele foi, com certeza, às compras digitais. E eu digo o seguinte, acelerou algo que já vinha acontecendo. Para muitos lojistas já estava acontecendo, mas a maior parte ainda não tinha entrado. Muitos estavam ainda naquela. Eu vendo para o cliente que vem na minha loja. Hoje nós temos um fator que, de certa forma, é bom para os lojistas. Hoje eu não tenho só a minha vitrine física. Eu consigo, com essa aceleração toda, todo mundo hoje, de repente, um lojista lá de bairro, no cantinho do bairro, consegue mostrar o seu produto para uma cidade inteira. É verdade. Então ele pode trazer, digo assim, são três consumidores hoje. O consumidor híbrido, quer dizer, ele vai da loja, mas ele também olha o WhatsApp. Dá uma pesquisadinha na internet. Ele é atendido por WhatsApp, ele é atendido por Instagram, ele vê o Instagram, uma roupa bonita. Então, pô, vou lá naquela loja. Esse é o híbrido. Ele continua indo, mas ele está enxergando muito mais fácil a tua empresa. Temos o comércio eletrônico, que a gente sempre alerta. E a CDL vai ter um trabalho muito importante em auxiliar os nossos associados nessas três formas de consumo. E temos o lojista, realmente, que vai continuar só no físico. Eu diria assim, é a forma de consumo que mudou. Mas vai continuar a loja física? Já se fala há 10 anos. Ah, a loja física vai acabar. Não. Eu digo que nesse momento nós temos a forma de consumo diferente. Exatamente, né? É uma forma de consumo de experiência, né? Você pesquisa na internet, mas você, de repente, gosta da experiência. Por exemplo, a experiência de sentar nesses móveis aqui. Você está se sentindo confortável aqui no nosso estúdio? Com certeza. Olha, para quem não sabe, o Duca é responsável aqui pela decoração do nosso estúdio. Por isso que eu fiz essa brincadeira. Você estava confortável aqui. Inclusive, o teu setor de móveis, decoração, foi um dos setores que reagiu bem aí. Porque as pessoas ficaram mais em casa e sentiram necessidade de ficarem mais confortáveis, né? Porque, de repente, ficava muito tempo fora de casa e não sentia necessidade de algumas coisas. Mas quando ficou em casa, a pessoa falou, não, eu preciso ficar melhor aqui nesse ambiente. Olha, a matéria de construção realmente elevou muito. A pessoa está em casa, trabalhando no home office, está enxergando as coisinhas que tem para fazer em casa. Então, a matéria de construção realmente elevou as vendas logo de cara. Móveis também, eu sempre brinco, o cara está no colchão para só dormir oito horas por dia tranquilo. Mas quando ele está o dia todo em casa, ele está dormindo um pouquinho mais. Aí ele começa a enxergar o sofazinho dele, o colchãozinho dele, um eletrodoméstico. E realmente o nosso ramo, alguns ramos foram privilegiados. O home office, né? Então, muitas pessoas montando escritórios em casa. Então, teve setores que foram beneficiados com certeza. Legal. Olha, Duca, muito obrigada pela tua presença aqui no Vermais. Seja sempre muito bem-vindo, sempre trazendo essas novidades boas aí que você trouxe para nós hoje. Com certeza. Obrigada. Uma boa tarde para você.